Renato Rebruga. Savoia, quem você acha que deve ser o treinador para o Corinthians em 2022? Quem eu acho? Isso. Ai, não dá pra saber, né? Porque se eu defendo a ideia de dar ao Silvinho a chance de terminar um trabalho, eu contrataria o Voivoda. Opa! Olha aí, ó. Tá vendo? Respondeu. Ousado, hein? É isso. Tem que responder a pergunta. Tá certo. Gostei da resposta do José Eduardo Savoia. É o cara que tá se destacando com um elenco modesto, um futebol ofensivo, um futebol competitivo. Elevou o patamar do Fortaleza taticamente, que eu acho que é muito importante hoje. Você olha pro time do Fortaleza jogando, o time sabe o que faz em campo. Então esse é o técnico, o cara pra assumir um time grande. É uma aposta, talvez seja, mas uma aposta com alguma base. Legal, Savoia. Boa. Boa, boa, boa resposta do Savoia. Além de tudo, o Voivoda não me parece, né? Alguns, alguns estrangeiros têm dificuldade de adaptação às vezes, porque o cara chega com cartilha muito rígida. Eu gosto de trabalhar desse jeito e tal. E aí, às vezes, não encaixa. Não me parece ser o caso do Voivoda, que teve uma rápida adaptação lá no Fortaleza.